A história de Henry Ford, o criador da Ford Henry Ford foi um empresário revolucionário e inovador. Isso porque ele foi o responsável por criar e desenvolver uma das mais famosas marcas de carro nos dias atuais. Estamos falando da Ford, nome herdado do sobrenome de Henry. Ele modificou toda a história automobilística com seu modelo de produção Ford. Pelo seu excelente trabalho e criação, Henry é lembrado e admirado por muitos até os dias atuais. Sua produção e desenvolvimento de automóveis se tornou um exemplo, mas além disso, toda a sua trajetória de vida e os seus ensinamentos também se tornaram grandes exemplos. Sua produção de carros era rápida e de baixo custo, mas isso não significava que eram ruins, pelo contrário. E foi exatamente isso que ganhou o coração de todos, sua forma econômica e prestativa de criação. O automóvel mais famoso fabricado por Henry foi o Ford T, apresentado ao público em outubro de 1908, sendo nos dias atuais uma relíquia para colecionadores. O Ford T foi responsável por revolucionar o mercado de transporte, sendo que graças a ele e ao seu meio de produção, tornou os automóveis mais baratos e acessíveis ao público, o que fez com que ele fosse bastante popular e querido. Mas além disso, era um carro simples, que não era preciso ser expert para dirigir e nem para consertá-lo. Como vimos, Henry foi um grande empresário e inovador, à frente de seu tempo. Então, se você quer saber detalhes sobre a vida dele, continue assistindo ao vídeo e já deixe seu like! Infância e vida pessoal de Henry Ford Henry Ford nasceu no dia 30 de julho de 1863 em uma cidade pequena, próxima a Dearborn, dentro do estado americano do Michigan, que anos depois se tornaria a sede da Ford Motor Company. Filho de um irlandês e de uma belga, seu pai se chamava William Ford e sua mãe, Mary Little God Ford. Ele viveu sua infância toda em meio à natureza, pois morava em uma área rural. Desde cedo, Henry já mostrava que gostava e tinha habilidades com a mecânica. O menino era tão bem visto nessa área que seu pai o designou para cuidar e reparar as máquinas que eram usadas na fazenda. Henry, desde pequeno, usava da sua criatividade e de seu talento para inovar e criar formas de facilitar no uso e conserto das máquinas na fazenda. Visto que além de ser bastante jovem, o trabalho na fazenda era pesado e nada fácil para uma criança. Portanto, sendo brilhante do jeito que era, ele arrumou uma forma de facilitar tudo. Com apenas 12 anos, em 1875, Henry teve seu primeiro contato com um automóvel, na época chamado de locomóvel. Sendo algo parecido com as locomotivas que temos nos dias de hoje. Mas essas não haviam trilhos e tinham o objetivo de transportar grandes cargas em estradas de terra. Com isso, Henry ficou maravilhado e colocou em sua cabeça que gostaria de trabalhar com isso. Sendo assim, ele começou a estudar e a se dedicar a saber tudo sobre os automóveis. Com 15 anos de idade, ganhou de seu pai um presente memorável, um relógio de bolso. Mas Henry não ficou maravilhado pelas horas, mas pela forma como ele funcionava. Assim, o menino montou e desmontou o relógio diversas vezes, só para saber como funcionava. Ele ficou tão bom com o sistema de peças do relógio, que os vizinhos passaram a levar seus relógios para que Henry consertasse. Vida adulta e vida pessoal de Henry Os pais de Henry queriam que o menino se tornasse fazendeiro e pudesse herdar e assumir a fazenda da família. Mas ele nunca se interessou por trabalhos agrícolas. O que Henry gostava era de peças e mecanismos de máquinas. Seu sonho era trabalhar com isso. O falecimento de sua mãe, em 1876, deixou Henry ainda mais chateado com a vida de fazendeiro, visto que é algo monótono e sem graça para ele. Com apenas 16 anos, Henry tomou a atitude de sair de sua casa e ir para Detroit em busca de emprego. Mesmo que seu pai fosse contra essa atitude, ele não o impediu, pois entendia que o futuro do seu filho não era na fazenda. Em Detroit, Henry conseguiu seu primeiro emprego, sendo contratado pela empresa James F. Flower & Bross, onde atuou como aprendiz de operador de máquinas, trabalhando cerca de 10 horas por dia. Após essa empresa, o menino foi trabalhar para outras. Além disso, começou a frequentar a escola de comércio, o que fez com que ele tivesse experiências e conhecimentos novos, tanto na prática quanto na teoria. No seu trabalho em Westinghouse Engineering, Henry teve seu primeiro contato com um motor de combustão interna, o que despertou grande interesse nele. Por volta de 1882, Henry voltou para sua antiga cidade, pois seu pai havia oferecido ao jovem um pedaço de terra, onde ele se dedicou a atividades de serraria que tinha grande foco em desenvolvimento e venda de tábuas. Mas mesmo aceitando essa proposta, o jovem não abriu mão de seu sonho de trabalhar com motores e peças. Alguns anos depois, em 1888, Henry se casou com Clara J. Bryan, que era filha de um dono de propriedades próximas às terras do pai de Henry. Com Clara, Henry teria seu único filho, Edson O'Brien Ford, que seria o principal herdeiro dos negócios de Henry. Mas infelizmente, Edson morreu novo, com 49 anos, e não chegou a receber a grande herança. A causa de sua morte foi devido a um câncer de estômago. Voltando para Detroit Em 1890, Henry voltou a morar em Detroit, onde conseguiu um emprego na Edson Illuminating Company, empresa de distribuição de energia fundada por Thomas Edson, que foi responsável por uma invenção muito utilizada nos dias de hoje, a lâmpada incandescente. Dentro dessa empresa, Henry começou a trabalhar como engenheiro maquinista. Mas depois de dois anos servindo com excelência, ele foi promovido em engenheiro-chefe. Quando criança, mesmo que não tivesse energia na fazenda onde vivia, Henry mantinha uma grande admiração por Edson e acompanhava sua carreira através de jornais. Primeiro carro movido a gasolina A inspiração Em 1893, o primeiro carro com motor movido a gasolina foi criado. Essa foi uma criação dos irmãos James Frank e Charles Doria. O veículo inovador era feito graças a uma pequena charrete com um motor de 4 cavalos de potência e um único cilindro. Alguns anos após essa criação, os irmãos conseguiram se tornar os primeiros produtores comerciais de carros nos Estados Unidos. Mesmo que essa não tenha sido uma criação de Henry, ela foi de grande importância para sua vida, visto que foi graças a essa criação que o deixou impressionado que Henry decidiu criar o seu próprio modelo de carro em um galpão nos fundos de sua casa. Primeiro veículo de Henry Ford Em 1896, Henry trabalhou muito em sua pequena oficina para criar o seu primeiro carro. Esse foi um trabalho de anos, mas que no final se tornou seu primeiro orgulho, chamado de quadriciclo Ford. Em 1899, Henry já havia conseguido criar mais três protótipos melhorados do seu quadriciclo Ford, e com o apoio do próprio Thomas Edison, Ford pediu demissão do seu trabalho e decidiu começar a produzir automóveis por conta própria. Nesse mesmo ano, com a ajuda de alguns sócios, Henry conseguiu fundar a Detroit Automobile Company. Infelizmente, alguns anos mais tarde, a fábrica fechou devido desentendimentos entre os diretores em relação à adoção de uma produção em massa de carros. Ford Motor Company Mas Henry não desistiu do seu sonho e se juntou a mais 11 investidores, o que ocasionou em um capital de 28 mil dólares, e assim ele pôde fundar a Ford Motor Company em 1903. Nesse mesmo ano, ele e alguns sócios fizeram uma exposição e demonstração sobre os veículos Ford sobre o congelado lago St. Clair. Nessa apresentação, o carro deles conseguiu quebrar um recorde de velocidade ao completar uma milha, aproximadamente 1,6 quilômetros, em apenas 39,4 segundos. Devido a esse incrível feito, o carro foi batizado como Ford 999 por Arnie Oldfield, um dos mais importantes pilotos de corrida do início do século XX. Dessa forma, ele foi levado por todo o país, o que fez com que se tornasse o carro mais popular do momento. Ford T Henry tinha o desejo de criar carros com baixo custo de produção, para conseguir vendê-los por um preço totalmente acessível. Dessa forma, surgiu o Ford T, um modelo que viria a trazer várias mudanças que influenciaram os veículos de hoje em dia, como o volante do lado esquerdo do veículo, por exemplo. Mas além desses aspectos, o Ford T era simples de dirigir e possuía uma manutenção fácil e barata que poderia ser feita pelo proprietário. Seu valor surgiu no mercado por 825 dólares, mas todos os anos o preço do Ford T caía consideravelmente. Em 1927, último ano de sua produção, o carro custava apenas 290 dólares, o que realmente fez com que muitas pessoas comprassem esse carro. Fordismo Devido à grande inovação que foi a criação de carros de Henry, sua estrutura de trabalho ficou conhecida como Fordismo, pois foi um fator importante para que houvesse a modernização dos carros e, além disso, caracterizou a segunda revolução industrial. O Fordismo é um movimento que consiste em produzir de forma maçante os produtos, ou seja, muitos produtos em pouco tempo e com baixo custo de produção e organização da empresa inteira. Dessa forma, é incentivado o consumo, visto que o valor do produto final é baixo. Essa técnica de produção em massa contribuiu para a otimização do processo de produção e no aumento da produtividade. No livro Minha Filosofia de Indústria, é possível encontrar a teoria de Henry Ford. Frases de Henry Ford que podem ajudar você a entender sobre empreendedorismo. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso, tão pouco se dediquem a ele. Aqui, Henry demonstra que poucos são capazes de chegar ao topo, pois para chegar ao topo é preciso pensar e desenvolver estratégias. Para isso, é preciso buscar conhecimentos e, vivendo na era que estamos, as pessoas costumam ter preguiça de ir atrás de conhecimento. E também sentem preguiça de pensar. Não encontro defeitos. Encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Mais uma vez a referência ao pensamento, visto que encontrar defeitos é muito mais fácil do que encontrar soluções. Por isso, as pessoas focam tanto nos defeitos. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Com essa frase, Henry nos mostra que o importante é sempre levantar a cabeça e tentar diversas vezes. Pois não importa o momento, sempre existe a oportunidade de recomeçar e conseguir fazer sucesso. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia seus olhos de sua meta. Henry mostra que é importante ter boas metas em sua vida, visto que quando surge um obstáculo, é preciso estar bastante apegado aos seus ideais e aos seus sonhos para conseguir passar pelo obstáculo e seguir em frente sem se abalar. Conta nos comentários quais dessas frases de Henry você mais achou interessante. E aproveite para seguir o canal e ficar por dentro da história de grandes figuras do mundo que vão ajudar você a entender sobre o mundo do empreendedorismo.